De certa forma, é engraçado parar pra pensar que faz um ano desde que eu gravei sobre Five Nights at Kings 4 e seus detalhes. Quem já me conhece sabe que naquele vídeo eu levantei várias teorias, várias hipóteses, analisei detalhes. Eu basicamente peguei o que a gente tinha de informações, teorizei e fiz tudo de um modo bem bonitinho. Aquele vídeo foi muito bem e eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Eu levantei algumas hipóteses boas, algumas mais fracas e com o tempo a gente foi recebendo mais informações. Mais ou menos. Mas a questão é que fica, o que aconteceu com Five Nights at Kings 4? Muitas pessoas me questionaram aqui no meu canal perguntando sobre o jogo e perguntando se eu poderia fazer um vídeo falando sobre Five Nights at Kings 4. Já que, vamos ser bem sinceros, eu gosto muito de Five Nights at Kings 4 e sejamos bem sinceros que eu acho também que a história de Five Nights at Kings em si tem pontos mais positivos do que a própria lore de FNAF. É, calma você que pode estar bravo com isso. E olha que eu estou me referindo apenas a FNAF, tem muitos outros exemplos que eu poderia citar, mas esse não é o caso. Voltando, a ideia para o Five Nights at Kings 4, se eu não me engano, surgiu lá para 2018 ou final de 2017, porque o terceiro jogo surgiu em 2017. E o 4 começou a ter essa ideia formada lá para 2018, se eu não me engano. Daí o jogo começou a ter essa ideia de tipo o suposto último jogo de Five Nights at Kings, que inclusive vai ser o último jogo. E que daria para dar um ponto final e encerrar a história do jogo de uma forma diferente, já que ele iria se basear mais no Sister Location, FNAF 5. Que seria um jogo onde você poderia se locomover em outras salas e fazer coisas diferentes. O que seria o detalhe que eu estou mais esperando para esse jogo, que eu já admiti naquele vídeo, que esse jogo vai ter uma dimensão maior. E isso é muito bom. Mas agora, o que aconteceu realmente com o jogo? Há um tempo já foram reveladas várias coisas, como imagens, até um vídeo inteiro, nos mostrando um pouquinho sobre a premissa do jogo, que você seria supostamente um funcionário que estaria indo trabalhar lá dentro, e que você teria uma mala, teria animatronics novos, o antagonista supostamente não seria mais o Rat, mas sim o próprio Candy. O que seriam coisas que já formam bastante uma introdução para esse jogo, e nos deixa cada vez mais esperançosos que esse projeto vai ser massa. Eu, por exemplo, estava crendo que o jogo iria ser lançado nesse ano passado, porque tinha muita coisa de FNAF vindo. Tinha o filme, tinha a Hellpunty 2, tinha o FNAF Run, tinha um monte de coisa. O FNAF Plus, que infelizmente foi cancelado. E muita coisa assim que estava vindo, incluindo livro, blá blá blá. Todo ano tem uma coisa assim, mas diziam que 2023 iria ser o ano de Five Nights at Freddy's. E por coincidência, o FNAF 3 se passa nesse ano. Mas já vou adiantando, para muita gente não ficar preocupada, Five Nights at Freddy's 4 não foi cancelado. O jogo ainda está em desenvolvimento, mas tem motivos do porquê que ele está demorando. Não tem data de lançamento. Então, não fiquem pensando que tem data de lançamento, porque não tem. O jogo, ele está em produção, mas o Emil Mako, que é o criador do jogo, ele já admitiu que, como ele tem outras coisas para ele fazer, além de Five Nights at Freddy's e além de FNAF, que não é a única coisa que ele trabalha, temos que deixar isso bem claro. Ele tem outras coisas para ele fazer, ele tem os seus projetos, além de estar ajudando no Pop Goals. Ele também está fazendo aquele outro jogo lá, que é o FNAF 4, que também não tem data de lançamento. E o Five Nights at Freddy's 4, ele está em produção, só que, né, como o Emil Mako tem outras coisas para ele fazer além do jogo, ele obviamente vai demorar mais um pouco para ser feito. E eu também desconfio que o jogo, ele não está parado no seu estado de desenvolvimento, já que ele pode sim estar desenvolvendo algumas coisas novas. E o Emil Mako também já admitiu que ele não gosta muito, pelo que eu me lembro, ele não gosta muito de revelar os seus segredos antes da hora. E isso é compreensível e bem esperado, já que, né, um jogo baseado em FNAF não pode revelar muitas coisas antes da hora, e principalmente vazamentos atrapalham muito a experiência do jogo quando ele sai. Deixar bem claro também que a gente tem que sempre respeitar o Emil Mako, porque, né, a vida dele não vive em volta de Five Nights at Freddy's, então é óbvio que ele vai fazer outras coisas da vida dele. Então, né, até fica chato a galera de vez em quando ficar só insistindo em um negócio, que ele já deixou bem claro que não foi cancelado e vai vir uma hora, então calma, pessoal. Analisando outras coisinhas também, é que o jogo, e agora ele está com um suporte gráfico muito maior, claro, é um 2D pré-renderizado, mas, cara, olha essa qualidade. É uma coisa muito, tipo, é até mais superior do que o Remaster, que o Remaster já é impressionante por ser, tipo, um jogo pré-renderizado, mas que é sim muito bem feito e muito bem... É um 3D muito bem feito. E aqui também, as texturas, o brilho, essa cor esverdeada que eu realmente amei, é realmente muito bom. Dá pra ver que tá sendo colocado um bom esforço nesse jogo. Então a gente vai receber algo legal, só que temos que esperar. Mas já saiu alguns produtos de Five Nights at Candy's que são muito fofinhos. E também algumas novas coisinhas sobre o Finac Fur, que é um jogo que eu também tô animado pra jogar, já que eu adoro esse estilo de jogo, e ver isso em Five Nights at Candy's é realmente incrível. E também é bem interessante pensar que vai ter detalhes da história de Five Nights at Candy's lá dentro, e também algumas referências que vão ser bem bacanas. Eu tô louco pra ver o Ratt como vilão em alguma parte ali. Bom, concluindo, Five Nights at Candy's 4 não foi cancelado, o jogo possivelmente também não está abandonado, isso é quase que improvável. Só que ele não tem data de lançamento, nem o Finac Fur tem data de lançamento. Então só vamos esperar as novas informações que o Milmako pode nos dar daqui a um tempo, e também possivelmente um trailer ou algumas coisas que podem vir. Eu acredito que esse ano possa ter sim novas informações, claro né, pequenas ou grandes, tanto faz, pode ter sim novas informações, mas tudo vai depender do tempo. Eu acredito que possa ter, mas se não tiver também, o tempo vai decidir, eu acho que a produção até já tá meio que andando de certa forma, mas independente. Vamos esperar as novas informações e com calma também. Mas só revisando, o que teríamos de novo em Five Nights at Candy's 4? Five Nights at Candy's 4 se basearia, como eu tinha dito, no Sister Location, e colocaria toda essa concepção nova que a gente não tinha visto até agora em Five Nights at Candy's. A gente tinha mais visto aquele estilo mais FNAF 1, FNAF 2, o 3, até o 4, que tipo você olhar a câmera, se defender de bicho, no 3 já muda bastante coisa com o sistema de você tentar, você ter que jogar a luz na cara dos bichos, que eu acho bem legal. E se eles foram jogos bem legais, o primeiro, por exemplo, ele é até que, ele é divertido, ele é um jogo bom, o segundo eu já acho ele um pouquinho mais, ele é bem mais fácil na verdade, o terceiro ele é bem mais difícil, eu acho que ele é meu favorito também, o terceiro é muito bom. Eu acredito que o remaster ele é um pouco mais difícil do que o primeiro original, mas ele é bem bacana porque ele adiciona coisas novas, a história de FNAF, mais aprofundado no Shadow Candy, coisas que eu gosto bastante, e agora temos o 4, que eu acredito que vai ser um dos melhores ou o melhor do quarteto, porque vai concluir tudo certinho com essa nova concepção, então pra mim tá perfeito a ideia que tem pra esse jogo. Esse jogo também vai focar num negócio muito mais tecnológico comparado aos outros, e não, a gente não sabe exatamente se ele se passa antes ou depois do remaster, ou do 2, se bem que o 2 ele é o que tá mais avançado na história, que ele se passa mais no futuro, que ele se passa mais na época dos anos 2000 por aí, então é possível que esse jogo se passe depois ou entre o segundo jogo e o primeiro. É, confuso porque a história de FNAF também não é linha reta, tipo, vem um jogo antes e um jogo depois, ela tem meio que esse negócio também. Eu acredito que esse jogo vai se passar mais pra frente pelo indício da alta tecnologia que tá sendo colocada nesses animatrônicos, então é legal ver um negócio novo se baseando em um cara que pode ter ficado louco tentando criar um animatrônico em específico, então, possivelmente, ele vai se passar mais no futuro e também que a gente não tem muitas informações de quem é esse cara que fala nas linhas de áudio que indicam coisas do jogo. Algumas pessoas acreditam que ele é o próprio vilão que apareceu lá no FINAC 3, eu já não levo muito pra essa ideia, mas tanto faz, desde que seja um personagem interessante que agregue bastante na história, vai ser interessante. Adicionando mais alguns pontinhos aqui, a protagonista de FNAF, a Mary Schmidt, que apareceu lá no primeiro jogo e no terceiro também, ela não estará nesse jogo como a protagonista, eu acredito que talvez esteja algum detalhezinho citando ela, mas ela que é a protagonista do primeiro e do terceiro, ela não estará nesse jogo. O M-Maco já deixou claro que a Mary teve sua história encerrada no terceiro jogo, e eu acredito que também nem a Mary, que seria a filha da Mary que aparece no segundo jogo, também não vai estar aqui. Então, muito possivelmente, teremos um novo protagonista para esse jogo, com novos mistérios e possivelmente a história de FNAF sendo completamente encerrada, e que eu espero que seja de um modo bem legal. Conclusão, FNAF 4 não foi cancelado, só que ele não tem data de lançamento. Mesma coisa com o FNAF 4, e os dois jogos eles vão seguindo, e quando tiver novas informações, eu venho aqui para contar a vocês. Enfim, é que possivelmente vai ter novos vídeos de Five Nights at Kings aqui no canal, não puxando tantos assuntos antigos, como por exemplo, ah, eu vou revisar os games, os personagens, ah, não faz muito sentido fazer esse tipo de vídeo, porque eu já fiz o vídeo da história, que eu comentava bastante coisa, então possivelmente vai ter um vídeo falando sobre FNAF em si, do porquê que o jogo também é bem legal, é divertido, tem uma história interessante, e também um vídeo falando sobre FNAF 4, que é um jogo que eu falei que eu estou interessado, além do Pop Goes Evergreen, que são vídeos que eu estou querendo planejar aqui, eles demoram mais tempo para ser planejados, porque eu quero fazer um negócio bem feito, e bem pensado, assim, para ficar um negócio bacana, não quero fazer nada, tipo, jogado. As pessoas estão me cobrando a história de Jolie, eu não sou muito fã, vou admitir aqui agora que eu não sou muito fã de Jolie, mas eu vou dar uma olhada para mim fazer um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, abraço e fui! Vou arrumar minha mochila para ir para a escola. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho